Tudo foi mal Acabamento a roupa de uma cidade Aqui é o acampamento de selva Hoje vai ser um jantar gourmet Hoje tem cachorro quente, viu? Aqui na atividade, aqui Meu amigo Luiz Cuida meu, cuida meu Aqui é o tempero Essa aqui é pra quem é vegano, viu? Temperozinho ao óleo de coco Hoje a janta é aqui Pra quem é vegetariano Hoje é cachorro quente De soja Bom, o cheiro aqui tá muito bom Muito bom mesmo Olha aí, ó Nem os teus carapicos não, rapaz Chega Olha aí, a produtividade E aí, Manoel E aí, galera Agora, pessoal, tratando o peixinho Aí, ó Manoel limpando o peixe aí Pra gente fazer aquele frito Daqui a pouco, hein, galera Olha ali, ó Tem mais aqui Mais três Tem uma que ele já tá com ela aí Foi legal a pescaria, cara As ações As ações legais E aí, aquela emoção Aquela adrenalina Quando o peixe bate na vara A gente sobra logo a adrenalina Foi bom Hoje foi show de bola E aí, galera Começou a montagem do acampamento Já tá começando a escurecer Ali Júnior Montando a barraca dele já Aí, ó Mais uma montada Outra ali montada A de Alice Fagner ainda tá montando a dele O Rando já montou a dele O Rando já montou Pra proteger da chuva Aí, galera Pescaria rendeu boa, hein Aí, de Saitraíra Jundiá Tilápia Cará E atuvira Aí, ó Pescaria Peixe ativo Rendeu bem hoje Na isca Minhoca Gogo Aí Valeu E aí Pescaria